Nesse vídeo eu preparei uma aula completa de dica de profissão para você que quer ganhar dinheiro de forma online mesmo sendo iniciante. Você já vai poder aplicar essa técnica junto comigo assistindo o passo a passo do vídeo. Se interessou, então vem comigo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniac. E pra você que quer ganhar dinheiro aqui na internet, você já parou pra se perguntar se de fato conhece a dinâmica do empreendedorismo? Ou que seja aí a dinâmica da geração de valor? Afinal, empreender nada mais é do que gerar valor. Criar produtos e soluções que resolvam problemas de outras pessoas que supram no geral aí as suas necessidades. Começar aí entendendo isso é fundamental pra você abrir a sua mente para as oportunidades que hoje nós temos disponíveis aqui no digital para se trabalhar e ganhar dinheiro trabalhando de casa ou de onde estiver. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar aí como ter uma profissão que podemos chamar de microprofissão muito promissora que está super em alta e resolve uma dor de um segmento de profissionais que só cresce aqui na internet. Será aí uma excelente forma de você ganhar dinheiro de forma rápida e também ajudar outras pessoas a também lucrarem aqui por meio do digital. Mas antes eu quero te convidar rapidinho a se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Aqui no Mãez em Home Office nós temos de 2 a 3 vídeos por semana com muito conteúdos e dicas envolvendo esse universo de renda extra online. Formas de você ganhar dinheiro trabalhando de casa. Aproveita, deixa seu like aí nesse vídeo que é pra ajudar a nossa comunidade a crescer ainda mais aqui no YouTube pra você não vai demorar mais que alguns minutos. Pra gente aqui é muito importante, faz toda a diferença. Também te convido a ativar o sininho aqui embaixo porque assim quando eu postar um vídeo novo com conteúdo top como esse você vai ser notificado e vai poder conferir a dica em primeira mão. E agora eu vou te levar lá pra tela do meu computador pra gente começar aí as dicas do vídeo de hoje. Bom, e pra começar eu quero te mostrar o que eu vou te ensinar a fazer nesse vídeo. Vou te mostrar como criar uma landing page. E essa daqui que eu vou compartilhar a tela do meu computador foi feita na Heroes Park com as técnicas e dicas de como criar uma landing page que converte aplicada de forma rápida e prática. Olha só que incrível essa página super profissional com todos os detalhes e elementos que uma landing page precisa pra de fato converter aí uma venda. Olha só que incrível. E gente, vocês acreditam que essa landing page pode ser criada com no máximo aí 2, 3 minutos? Pois é, é realmente incrível. Essa landing page, pessoal, foi criada por meio da Heroes Park, que é uma plataforma gratuita de empreendedorismo digital que eu de verdade recomendo. Um dos motivos de eu recomendar é porque ela é completa de ponta a ponta e ajuda pessoas a saírem do simples conhecimento de algo para faturar milhões aqui na internet com um produto digital sobre o que sabem fazer. E nesse vídeo eu vou te mostrar que isso é mais fácil do que você imagina e pode sim acontecer de verdade. E Fran, por que criar uma landing page do jeito certo é tão importante? Bom, hoje nós temos muitos educadores modernos e empreendedores aqui na internet, começando, é claro, aqui pela questão do marketing digital, seja trabalhando como afiliado ou vendendo seus próprios produtos digitais. E já temos dados que mostram que grande parte aí, de 80 a 90% desses empreendedores digitais iniciantes têm a dor de criar uma página, não sabem como otimizar suas páginas e melhorar a ponto dessa página converter ali de fato vendas. Também as empresas em geral observam um aumento de 55% nos contatos gerados ao atualizar suas landing pages, que antes tinham uma conversão ali, uma nota de 5 em relação à conversão, saltando aí para uma nota 10. E mais de 90% dos empreendedores digitais que destravam esses problemas aí em relação à página de vendas, começam sim a vender mais. Esses são dados compilados pela própria empresa Heroes Park, que nos cedeu aqui para poder compartilhar no vídeo com vocês, em mais de 10 anos de trabalho com empreendedores digitais e tecnologias. Muitos desses empreendedores digitais, eles estão com foco nos seus próprios produtos, no lançamento e acabam optando por terceirizar a criação da landing page. E é aí que entra a nossa microprofissão do vídeo de hoje. E eu quero te mostrar também rapidinho aqui que de fato existe sim a demanda por esse tipo de trabalho aqui na internet. Eu puxei apenas um site aqui, um exemplo, né, que é a 99Freelance, que é uma plataforma que conecta freelancers, prestadores de serviço, com pessoas procurando ali, né, vários tipos de trabalho. E aqui a gente tem vários envolvendo criação e elaboração de landing pages. Então aqui o pessoal vem e posta, né, olha, preciso de uma landing page para isso, para aquilo. E olha só a quantidade de trabalhos aqui, ó, tem várias páginas do pessoal procurando, precisando desse tipo de prestação de serviço. Lembrando que eu só tô mostrando aqui de um site de freelancer, existem vários. Tem também a possibilidade de você trabalhar dessa forma aí com landing pages. E não só oferecer o seu serviço em sites freelancers como esse, mas também criar o seu próprio portfólio, criar o seu próprio site, criar o seu Instagram e divulgar o seu trabalho de forma avulsa aí, né. Fora aí a questão das plataformas de freelancer. Eu mesma paguei 250 reais para criar uma landing page aqui para um dos meus trabalhos que eu desenvolvi aqui na internet. Então eu precisei terceirizar esse trabalho, eu me enquadro justamente nesse grupo de pessoas que tem o produto, mas que não tem tempo para desenvolver a página de capturas de vendas. E assim, só para a gente calcular e ter uma noção de valores, eu inclusive contratei esse trabalho aí de desenvolver a minha página pela 99 Freelance e fazendo um cálculo assim bem por cima, fechando de 3 a 4 trabalhos por mês, calculando aí mais ou menos esse valor, você vai ter uma renda extra entre 750 a 1000 reais trabalhando totalmente de forma online, apenas usando um computador com conexão aí à internet. Mas Fran, eu sou iniciante, não tenho nenhum tipo de conhecimento específico, eu posso começar nessa área? Como que eu faço? Eu tenho essa dica e vou te dar agora. Ela é super rápida, fácil e prática, eu tenho certeza que você vai adorar. Para desenvolver esse trabalho de criação de landing page, você pode contar com a plataforma da Heroes Park para montar landing pages completas, profissionais, atrativas, páginas que convertem de verdade e tudo isso, gente, de forma gratuita. Eu mesma escolhi a Heroes Park porque é intuitiva, fácil de mexer, tem layouts lindos, prontinhos, modelos e templates já otimizados. É bem fácil, é só mesmo substituir ali as informações de acordo com o que o seu cliente deseja no texto já pronto da página gratuita que eles fornecem na plataforma aqui da Heroes Park. Você escolhe o modelo pré-pronto e só edita em cima dele. Já vem tudo otimizado para converter e vender muito na internet. Para se cadastrar é muito simples, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Lembrando que é gratuito, gente. Aproveitem essa oportunidade aí, é só você clicar no link que eu vou disponibilizar aqui na descrição e fazer o seu cadastro em poucos passos e de forma totalmente gratuita. Inclusive, agora vamos aqui para a tela do meu computador para a gente fazer esse processo de cadastro juntos. Clicando então no meu link, você vai ser redirecionado para essa tela e vai clicar aqui nessa opção de comércio grátis. Aqui basta você preencher as suas informações de nome completo, e-mail, telefone, criar uma senha. Lembrando que ela precisa ter aí no mínimo seis caracteres. Aí você pode reservar um tempinho para ler os termos de uso, políticas de privacidade. Depois vai clicar aqui em criar uma conta. Eu já preenchi tudo aqui, vou clicar em criar a minha conta. Aí você vai poder configurar aqui o nome da sua conta, eu vou deixar assim mesmo, né? Que é um teste. E também a URL da sua conta. Vou clicar aqui em continuar. E prontinho, já apareceu a mensagem que a minha conta foi criada com sucesso. E agora eu vou responder aqui o que eu desejo fazer aqui dentro da Heroes Park. Você como profissional aí que vai prestar esse tipo de serviço, pode selecionar essa opção de prestação de serviço de marketing e lançamento. Vou clicar em prosseguir. Como é o seu time, você pode ticar aí também, né? De acordo com como você trabalha. Vou clicar agora em finalizar. E pronto, olha só, gente. Já estou com acesso aqui à plataforma da Heroes Park. Você vai ver o quanto é simples e fácil de utilizar. Inclusive agora nessa etapa do vídeo, nós vamos criar juntos uma landing page. Vamos lá? Bom, a gente vai começar então aqui na plataforma da Heroes Park, clicando em funis. Depois clicando em novo funil. E aqui a gente vai selecionar qual o objetivo do nosso funil. No nosso caso aqui vai ser atrair pessoas. Justamente porque o nosso cliente provavelmente ele quer ir com essa página, né? Com essa landing page, atrair novos leads para o negócio dele. Então agora aqui a gente vai escolher o funil que a gente deseja utilizar. Vamos selecionar esse daqui que é o funil de captura. Vamos clicar em usar funil. Vamos escolher um nome para o nosso funil. Dá para você colocar aí o nome do produto. Eu vou colocar aqui o nome do meu e-book. Só mesmo para utilizar aí como exemplo. Vou clicar aqui em criar e ir para configurações. E aqui agora já puxou a página que já já a gente vai começar a editar, né? Fazer todos os ajustes. Eu só quero te mostrar que esse funil aqui, ele tem como se fosse um sistema. Que no caso vai rodar ali dentro da nossa landing page. Que o primeiro é a página de captura. E o segundo aqui é a página de agradecimento. Então depois que a pessoa ali se cadastrar aqui na página de captura. Vai aparecer para ela uma segunda página que é a página de agradecimento. E já vai estar aqui tudo unificado, tudo junto. Nesse sistema que nós estamos criando agora. Vamos começar então editando a nossa página de capturas. Vou clicar aqui no botão editar página. E aqui, gente, basicamente é só você substituir as informações conforme as informações do produto do seu cliente. Olha só como é fácil. Então aqui na logo, quando você seleciona, já vai habilitar aqui no cantinho as informações para você conseguir ajustar. Então, por exemplo, aqui eu quero colocar uma imagem, né? Você clica aqui em alterar imagem e vai selecionar a logo aí do seu cliente. Eu estou pegando aqui a logo do Mães em Home Office que eu utilizo aqui, olha só. Para você editar o texto, é só você clicar aqui. Já vai abrir a caixinha pontilhada para que você possa preencher aqui com as informações do produto. Preencher aqui com essas 100 formas de ganhar dinheiro trabalhando online. Aqui o subtítulo também você consegue editar normalmente. E bom, aqui nessa caixinha é onde a pessoa vai preencher o nome e o e-mail dela. E vai clicar aqui em receber conteúdo. Essa função aqui eu também gosto bastante, olha. Está vendo que está aparecendo um videozinho aqui na lateral? Então, se o seu cliente já criou um video no YouTube sobre esse produto, é possível colocar esse video aqui na landing page. Eu até vou pegar aqui como exemplo um video que eu tenho no meu canal Mães em Home Office. Vou substituir, vou colocar o link do meu video. E olha só, já apareceu, já atualizou aqui. Olha isso aqui, bacana, né? Rolando mais aqui para baixo, tem outras coisas que você pode personalizar. Então, aqui você pode colocar tudo que esse infoproduto aí vai oferecer para o cliente. Você edita isso daqui da maneira que você quiser. Da mesma forma que aqui embaixo você vai colocar as informações desse criador aí de conteúdo. Dá para substituir essa imagem colocando a imagem do seu cliente. E eu vou excluir a imagem. Vou clicar aqui em inserir e vou escolher uma foto minha. Olha aí que bacana, né? Aqui também dá para substituir. Vou colocar aqui o meu nome. Dá para preencher aqui um breve currículo, né? Sempre, ó, só clicando e substituindo as informações. Novamente tem uma chamada aqui, né? Para não perder tempo. Clicar logo para receber esse conteúdo aí gratuito. E aqui, inclusive, nesse botão, olha só que interessante. Vindo nessa segunda opção, tem a ação, né? Após clicar nesse botão. Então, tem essa opção de ir para o endereço web externo. Por exemplo, se você está oferecendo uma isca digital de um e-book, você pode colocar o link onde você hospedou esse e-book. Pode ser o link lá do Google Drive, né? Que seja. Ou pode baixar diretamente aí um arquivo em PDF. Então, selecionando essa opção baixar um arquivo em PDF, vai habilitar essa opção para que você possa subir aqui o arquivo em PDF desse e-book que você quer entregar aí para o seu lead, né? Muito bacana. E para fechar aqui embaixo, você pode colocar aqui as suas redes sociais. Por exemplo, aqui o meu Instagram, né? Arroba Franciele Bubiniac. Pode colocar novamente aqui a logo, né? Já atualizou aqui novamente. Para ficar com uma página bem bonita, bem completa. Com todas as informações necessárias aí para o seu cliente. Fez todas as edições necessárias. Você vai clicar aqui em publicar alterações. Não esquece, tá? Porque senão você vai perder aí o seu trabalho. Apareceu aqui a mensagem de que foi salvo. Vamos voltar. Porque o próximo passo é configurar essa página de agradecimento. Lembra que eu comentei, né? Que são duas etapas ali do nosso sistema. Aqui também a gente vai selecionar a opção editar página. E vamos fazendo as substituições aí também, ó. Da mesma forma que foi na anterior. Vamos alterar a logo. Vamos substituindo aqui os textos também, né? Link do vídeo, mesma coisa. Botão baixar conteúdo, mesma coisa. E da mesma forma, depois que você fizer todas as edições, você clica em publicar alterações. Vamos voltar novamente lá para a tela anterior. Porque tem mais uma função aqui incrível que eu não posso deixar de te mostrar. Que é, pessoal, a configuração de e-mails. Isso daqui é um sistema de e-mails automatizados. Que você consegue configurar para ele ser disparado em determinados momentos. Ali para o seu lead que acabou de entrar aqui para o seu funil. Aqui nessa página você vai conseguir editar tudo. Você pode clicar aqui em cima, editar o título, editar todas as informações aqui do corpo do e-mail. E daí você vai selecionar aqui embaixo quando que esse e-mail vai ser enviado. Então aqui já está selecionado que ele vai receber esse e-mail imediatamente. No caso aqui, pode ser o e-mail de agradecimento aí, né? Para a pessoa que entrou para o seu funil. Sempre depois de editar, clica aqui em salvar alterações. Clica em finalizar, né? A configuração aí desse e-mail. E você segue fazendo a mesma coisa para os próximos e-mails. Gente, isso daqui é tudo automatizado. Você não precisa se preocupar com nada. Essa é uma ferramenta essencial aí para o seu cliente converter ainda mais vendas. Então você vai estar oferecendo aí um serviço completíssimo. Depois de você ter feito todas as suas configurações, você vai clicar aqui em salvar e publicar. Aqui ele está me avisando para eu terminar a edição dos e-mails. Mas como é só um exemplo aqui para o vídeo, eu salvei assim mesmo. E aqui voltando na opção de funis. Esse daqui é o que a gente acabou de criar, né? Eu posso clicar aqui em ver links e dar uma verificada em como ficou a nossa página. Olha só que bonitona, que super profissional essa página que a gente conseguiu criar em apenas alguns minutos. Muito top, não é mesmo? E agora nessa etapa do vídeo para deixar as informações ainda mais completas para você que quer iniciar nessa área, eu vou te dizer quais são os elementos fundamentais para uma landing page que converte. Porque é justamente isso que você vai precisar oferecer aí para o seu cliente. Então aqui agora vão algumas dicas para você se nortear. Mas antes, entenda que essa página precisa converter cliques em vendas. Esse é o objetivo de uma landing page, tá bom? Primeiro ponto é que toda landing page precisa ter uma promessa. Vou pegar aqui o exemplo do meu e-book que tem foco em dicas de renda extra. Tem acesso a mais de 100 plataformas gratuitas para você ganhar dinheiro de forma online. Segundo ponto que toda landing page precisa ter é um botão de ação, o famoso CTA. Também as informações sobre o produto, a descrição do que você faz, por que faz, como trabalha e argumentos de vendas do seu produto. Fora que toda landing page precisa de um formulário de inscrição para a captura dos leads e contato, né? Para você pegar os dados ali do seu usuário. Toda landing page precisa estar focada em uma única ação, que no geral é converter a venda. Fazer com que a pessoa que está ali navegando tome a decisão de fato de comprar aquele produto. A parte da campanha, da divulgação dessa landing page fica a cargo do seu cliente. A sua função aqui será desenvolver essa página de vendas para ele, né? De forma aí otimizada. E aqui no vídeo vocês já puderam perceber que criando a página pela plataforma da Heroes Park, você vai conseguir fazer isso de forma simples, rápida, prática e gratuita. Não esquece que o link para você começar vai ficar aqui embaixo na descrição e você já pode começar agora depois de terminar de assistir aí o meu vídeo. E com todas essas informações, você iniciante que quer começar a trabalhar na internet já consegue começar hoje mesmo. Aproveite essas dicas valiosas, essa oportunidade de ganhar dinheiro trabalhando de onde estiver. E se você me acompanhou até o final, chegou até esse momento aqui do vídeo junto comigo, eu te desafio a comentar aqui embaixo a nossa frase secreta. Landing page otimizada, para eu poder reagir e responder o máximo de comentários aí de vocês. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a nossa próxima dica. Tchau!